Fala galera, aqui é o Pena, hoje pelo canal 2RM Games, vem jogar com vocês aqui para o SCAR3, estou jogando um carro Ferrari, um circuito de Monza, um GT3, um Oculus Quest 2, um Meta Quest 2, um volante G9, dois, três, é a Playstation. Playstation, eu estava, lançou o jogo Ferrari, o carro Ferrari para o Race Room, aí eu quis ver qual é o jogo melhor, o simulador melhor para com o jogo Ferrari galera, joguei vários, a Efector, Race Room, Polisticar 2, Tombolistra, mas foi com a McLaren, Acerta o Costa, competicione, vamos lá galera, vamos lá galera, bora Renato, Primeira volta né, bora Caralho do box para ali não poder entrar cara, impressionante né, fizeram com o jogo, Caralho do box para ali não poder Não vira, não. O cara está batendo em mim aqui, cara. Que saco. Ah, não bate não, cara. Ah, que saco, velho. Nossa. Se eu vou conseguir comparar na última outra volta. Que saco, hein. Tá bom. Bora. Bora. Então... E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mesma coisa, fiz um pouquinho mais ali e já era. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.